Quanto ao Marcos Brás, ele vai continuar, ele já segue. E agora que vamos começar a ter algumas novidades com relação a isso, porque na quarta-feira o Benfica joga contra o Dinamo de Kiev pela Liga dos Campeões. Se ele vencer e o Barcelona não derrotar o Bayern na Alemanha, o Benfica se classifica. Se isso acontecer, Jorge Azuis segue, tudo indica, no comando do clube português. Se por acaso ele tropeçar no Dinamo de Kiev em casa, aí a batata vai assar de vez, porque na derrota para o Sporting na sexta-feira já houve manifestações dos torcedores contra o Jorge Azuis. É bom lembrar que ele voltou para lá já pisando em campo minado, porque a torcida em boa parte já não queria seu retorno. Desde que ele foi trabalhar no Sporting, ele ficou queimado com o torcedor do Benfica. Os adeptos não estavam nada satisfeitos com sua volta. Quem o levou de volta foi o Luiz Felipe Vieira, o presidente que não está mais no poder, é o Rui Costa, atual presidente. Então as coisas mudaram no Benfica e a torcida, em grande parte, não gosta dele, ele não queria ir de volta e com os resultados agora, alguns resultados ruins, como esse de sexta-feira, evidentemente esse coro de fora Jesus, fora Jorge Jesus, ele cresceu, ficou mais intenso. E um eventual tropeço na quarta-feira, acho que aí vai sacramentar uma saída dele. É óbvio que o Flamengo vai esperar, depois é segunda, vai esperar quarta-feira. O Galhardo, que seria um nome óbvio, ontem, sábado, houve eleição no River Plate, o Jorge Brito, que era o candidato da situação, apoiado pelo Rodolfo Donoff, o presidente já no seu segundo mandato, não pôde candidatar à reeleição, venceu. Isso, em tese, pode significar que o Galhardo resolve ficar um pouco mais no River. E por que pode ser interessante para ele ficar no River? Ele pode receber uma proposta europeia e ele pode fazer um acordo com o River, deixando uma cláusula de saída em caso de proposta que lhe interesse, vinda do exterior. E aí ele fica lá no River, no meio do ano, ou mesmo agora em janeiro, surge alguma coisa interessante, fevereiro, maço, abril, maio, julho, ele pode meter o pé e seguir o caminho dele para a Europa, que é o objetivo dele. Ele é um técnico, de fato, ele tem condições de pleitear uma vaga num clube de porte razoável, pelo menos, no futebol da Europa. Então esse nome é um nome muito difícil. O Carvalhal, as informações que a gente tem são de que ele está louquinho para vir, mas está lá no Braga, o Braga ontem venceu o Estoril, para uma disputa pela quarta posição. Tem jogo ali? Me parece que sim. O Braga vai exigir alguma coisa ali para liberá-lo, mas talvez possa ser o caso. Agora o Flamengo vai ter que fazer uma escolha. O que eu acho que vai acontecer? Vai esperar a quarta-feira. Se o Benfica se classificar, o Jorge Jesus passa a ser quase impossível, porque ele não vai pedir demissão. Ele só sai e se mandaram embora. Isso é uma decisão que ele já tomou. Tem dois jogos contra o Porto no final do mês. Dia 23 pela Taça de Portugal, que é a Copa do Brasil lá deles, jogo eliminatório, e dia 30 pelo Campeonato Português. Se ele tomar tamancadas do Porto lá no Estádio do Dragão, os dois jogos são fora de casa, aí também vai ficar ruim para ele, mesmo que classifique na Liga dos Campeões. No entanto, o Flamengo não pode esperar o dia 30 de dezembro para tomar uma decisão. Ele tem que correr com isso. Então eu acredito que essas decisões vão acontecer em função do quê? De uma definição do Galhardo de, de repente, não querer ouvir para a porta nenhuma e seguir para o River, ou fazer um ano sabático, tomar uma decisão que ele não tomou, não anunciou, e o Jesus nesse jogo de quarta-feira. E aí podem nomes como Carvalhal, podem ganhar força. Falou-se muito, aí a especulação, claro, de Vitor Pereira, que é um técnico português que está no Fenerbahçe, mas também não está muito bem lá, mas ganhou no final de semana. Então, acho que as coisas vão começar a ficar mais claras agora, a partir dessa semana, principalmente depois do jogo do Benfica. Porque se o Jesus foi despachado, lá demitido, é óbvio que o Flamengo vai atrás dele, né? Até porque contrataria, ou poderia contratá-lo, numa condição melhor, até de negociação. Mas Jesus, você tomou o pé no traseiro aí, meu amigo, então vamos conversar sobre a sua volta. Quando você quer ganhar, como é que é, como é que não é? Você até negocia melhor a situação, porque ele fica mais desvalorizado, evidentemente. E claro, seria uma possível volta dele, se esse cenário acontecer, para o clube é muito bom, porque ele conhece os jogadores, conhece o clube, conhece a torcida, tem aceitação de 100 mil por cento, né? E sabe o seguinte, né? Aqui é mais fácil para ele, né? Porque aqui ele trabalha num nível técnico, de técnicos, mais baixo. Ou seja, não é tão complicado assim. E com o elenco que tem nas mãos, conhecendo os jogadores, não é tão difícil, me parece, para ele, não seria. A não ser que tivesse problema de relacionamento, alguma outra coisa. E agora também com a volta da torcida e tudo, as receitas crescem, fica mais viável você contratar um técnico de fora, seja o Jesus ou outro. Então as novidades vão acontecer a partir dessa semana, e principalmente depois do jogo de quarta-feira, do Benfica contra o Dinamo de Kiev. Qual?